Vamos falar agora sobre segurança pública com Lauro Lima. Bom dia, Lauro. Essa chuva aí deu uma trégua, acalmou a bandidagem no Rio Grande do Norte. Bom dia, Mariana. Jânio, não, de jeito nenhum. Teve ônibus incendiado, como vocês já disseram. Teve túnel descoberto na cadeia pública de Mossoró. A agressão ao secretário de Juntos de Transportes e a repercussão do telefonema que um detento do Pavilhão 5 fez no programa Cidade Alerta. Isso a gente repercute hoje, inclusive, com Salata e Audições ao meio-dia e a 1h15 com todos os detalhes do nosso Cidade Alerta. Jânio, Mariana.